Tô na fase de grupo, alcancei minha meta Todos os caminhos me levam a liberta Parabéns Flusão e a todos os tricolores Esse ano somos dono da Libertadores Tô na fase de grupo, alcancei minha meta Todos os caminhos me levam a liberta Parabéns Flusão e a todos os tricolores Esse ano somos dono da Libertadores Agora faz tua parte, se associa aí Que a tendência do Flusão é só evoluir Com o vovô nenê que tá jogando o mundo E os moleque de xerém que são um absurdo Eu tô dando risada de quem riu da gente Colo o pack da Liberta no meu manto novo Eu comprei dos Fluminense 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 Tô na fase de grupo, alcancei minha meta Todos os caminhos me levam a liberta Parabéns Flusão e a todos os tricolores Esse ano somos dono da Libertadores Tô na fase de grupo, alcancei minha meta Todos os caminhos me levam a liberta Parabéns Flusão e a todos os tricolores Esse ano somos dono da Libertadores Agora faz tua parte, se associa aí Que a tendência do Flusão é só evoluir Com o vovô nenê que tá jogando o mundo E os moleque de xerém que são um absurdo Eu tô dando risada de quem riu da gente Colo o pack da Liberta no meu manto novo Que eu comprei dos Fluminense Flusão e a todos os tricolores Flusão e a todos os tricolores